3 e meia da manhã você mandando um auge Com a voz enrolada exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comuns Ouvir de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem E não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pode excluir E o brinde da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pode excluir E o brinde da sua tela é saudade de mim Luiz Henrique Divulgações de Araçóia A favorita 3 e meia da manhã você mandando um auge Com a voz enrolada exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comuns Ouvir de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem E não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pode excluir E o brinde da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pode excluir E o brinde da sua tela é saudade de mim Se inscreva no canal youtube.com barra luizhenrique divulgações Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz A favorita Luiz Henrique, Divulgações, de Araçoiaba, Rafaela Santos Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria o fim, diria que eu negaria que é a morte Eu negaria que é o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Luiz Henrique, Divulgações, é DJ Felipe Sol, os tops da divulgação Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria o fim, diria que eu negaria Tem gente que é mais forte que um homem de ferro Termino um relacionamento Termino um relacionamento, não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que um flash Mas eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebo e ligue e vou bater no seu portão Deve ser alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super caída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super caída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Coração dela é uma triptonita Rafaela Santos A favorita Luiz Henrique, Divulgações, é DJ Felipe Sol, os tops da divulgação Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebo e ligue e vou bater no seu portão Deve ser alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super caída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super caída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super caída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Coração dela é um super herói E o meu super caída Quando dessa vez você foi imatura O mensagem é um super herói Com mensagem é fácil de me dar Esfia a cabeça Cuidado com a rua Se eu te magiquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil de me dar Luiz Henrique Divulgações De Araxaiaba Cabeça Cuidado com a rua Se eu te magiquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Se eu tô desfalecendo Se eu tô na rua da amargura Se eu morri por dentro Se eu tô virando pinga pura É porque dia 25, 10 horas da noite Um banho demorado e o quarto vazio E o celular desbloqueado Eu não devia ter lido aquela mensagem Era só confiar que você me amava de verdade Não devia deixar a curiosidade E esfrega na minha cara essa verdade É que chifre só dói quando a gente sabe Luiz Henrique Divulgações A 25, 10 horas da noite Eu não devia ter lido aquela mensagem Era só confiar que você me amava de verdade Era só confiar que você me amava de verdade E esfrega na minha cara E esfrega na minha cara essa verdade É que chifre só dói quando a gente sabe Se inscreva no canal Eu não devia ter lido Porque o nosso amor Tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer? A nossa cama sabe Que tem algo errado com a gente Disse que não entende Por que tá tão frio E um dia era tão quente E eu Me pergunto como tudo se perdeu O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo Quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo Quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu não sei Onde é que a gente tá errando O que era perto da distância E a gente tá pedindo O que é que a gente tá errando Por que o nosso amor Tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos Eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer A nossa cama sabe Que tem algo errado com a gente Disse que não entende Por que o nosso amor doente Por que o nosso amor doente Eu me pergunto como tudo se perdeu O que a gente tá errando O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo Quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo Número top Quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro más O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo Quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso dia e meu beijo, quanto tempo faz que eu nem me lembro mais, que eu nem me lembro mais Parece que você não tá beijando como que eu ia beijar, não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades e os seus esqueminhas que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Cadê suas amizades e os seus esqueminhas que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Voltou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou DJ Felipson, o melhor do som automotivo Pensava em você, queria você Não amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu sou bem Ai, me liga e me pergunta como eu tô Ai, insiste em me chamar de amor Cê não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou ferida que não cicatiza Tô nessa saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipson Os tops da divulgação Ai, me liga e me pergunta como eu tô Ai, insiste em me chamar de amor Cê não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou ferida que não cicatiza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Sou ferida que não cicatiza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Luiz Henrique Divulgações de Araçoiaba Você era feliz e não sabia Mais um comecinho de noite Me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso e não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um vasinho aleatório Olha quem eu topo Na mão caiu o copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu Em cada glória foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Sol Os tops da divulgação Rafaela Santos E mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso e não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um vasinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o copo Doeu Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada passo foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás E a cada passo foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Chorei, mas não olhei pra trás Chorei, mas não olhei pra trás Quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde morrer vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Oh, se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando pede um amor Oh, daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Rafaela Santos A favorita DJ Felipson O melhor do som automotivo Para não falar Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fase em vinte e poucas horas Já vou de frente se preparando o som Quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde morrer vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Oh, oh, oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando pede um amor Oh, oh, oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Oh, oh, oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando pede um amor Oh, oh, oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Se inscreva no canal youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou E diz o porquê Se deu tanto tempo a Faz com o favor Melhor eu sumir Fui mais dor nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Luiz Henrique Divulgações De Araçoiaba Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou E diz o porquê Se deu tanto tempo a Faz com o favor Melhor eu sumir Fui mais dor nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais dor Fui mais dor nas suas mãos Fui mais dor nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Sol Os Tops da Divulgação Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Sim, vou me negar e não parar Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Rafaela Santos A favorita Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Sol Os tops da divulgação Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Pense em vão me negar E não parar Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem, me dar tesão Vem, me dar tesão devagar Oh, 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 oh E admita que tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro seu medo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro seu medo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Rafaela Santo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro seu meio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro seu meio A cidade doceira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Uou, 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 uou Uou, uou Uou, uou, uou E é Felipe Som, o melhor do som automotivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto